Momento Bancário Boa noite. Mais um ano começa e o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região promete se manter ligado em questões que envolvem toda a sociedade. Na tradicional corrida de São Pilantra, promovida pela entidade, as pessoas que prejudicaram os bancários e a população durante 2009 não deixaram de ser lembradas. Foi com muito bom humor que, mais uma vez, representantes dos bancários promoveram a tradicional corrida de São Pilantra, o santo padroeiro das elites no Brasil. Em sua 12ª edição, a corrida, que é uma paródia da São Silvestre, chamou a atenção de quem passava pelas ruas do centro de São Paulo. Cerca de 30 personagens caracterizavam quem mais prejudicou a sociedade no último ano. Entre eles estavam o prefeito Tachabi, com seu aumento astronômico no IPTU, o governador de São Paulo, Zé Ferra, e seu descaso com a população, e o governador do Distrito Federal, Arrudão 2010, também conhecido como Kid Panettoni. Os banqueiros também foram lembrados, e entre os competidores estavam a Maria Ferranda, da Caixa Econômica Federal, Kid Moreira e Roberto Sointuba, donos do Itaú Unibanco, e Conrado Évio, do HSBC. A disputa foi acirrada. A escolha de quem merecia o título de pilantra do ano foi feita através de votação. Os bancários tiveram 15 dias para indicar pelo site do sindicato quem deveria levar o troféu. Personagens que ganharam destaque recente na imprensa brasileira também entraram no páreo. O presidente dos Estados Unidos, que decepcionou a todos com sua participação na Conferência Climática em Copenhague, foi representado por Barraco Brama. A governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Crúcios, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também foram lembrados na brincadeira. Mais uma vez, a categoria bancária, de uma forma divertida, falando de coisas sérias. A gente vai escolher, no ano de 2009, aquela pessoa, aquela personalidade, que a gente achou que foi mais pilantra em 2009, que fez mal para a população, que fez algum mal para a categoria bancária. Então, a gente tem aqui concorrendo várias pessoas. A disputa foi difícil, mas quem levou o título de pilantra do ano foi o prefeito Tachabe. E como prêmio, ganhou o direito de passar o Réveillon 2010 no Jardim Romano, região da cidade que ficou 21 dias debaixo d'água. O segundo lugar foi para o governador José Ferro Povo, que participou da corrida junto com Zé Alagão, personagem representando os moradores do Jardim Romano e Jardim Pantanal, que ganharam água e esgoto na porta de casa. E o prefeito Tachabe manda lá para a Câmara de Vereadores um projeto para aumentar o IPTU da população, e vai pesar nos bairros que os trabalhadores organizados estão lá, é onde vai pesar mais. Não é nos bairros mais ricos que isso vai pesar, não é no bolso daqueles que podem pagar mais, é no bolso daqueles que trabalham o mês inteiro, que se esporta, né, que trabalhou uma vida inteira para comprar sua casa e agora vai ter que pagar IPTU. Qual foi a medida do prefeito desse ano? Diminuir o número de trabalhadores na limpeza, diminuir a verba da limpeza da cidade de São Paulo. A corrida terminou em clima de descontração, mas com o compromisso de sempre ficar atento com todos os fatos que podem prejudicar os bancários e a sociedade. No dia 19 de dezembro, aconteceu a final do Campeonato de Futebol Society de Osasco. O time, Caideira e Companhia, formado por bancários do Bradesco, levou o troféu para casa pela terceira vez consecutiva. O time que ganhou o Campeonato de Society em São Paulo em abril e também o torneio de futsal em agosto, foi o grande campeão do Society em Osasco, ao vencer o Barcelonge, equipe formada por bancários do Itaú Unibanco, por 5 a 0. Já entre as mulheres, a vitória foi para a equipe da Bancred, que ganhou o troféu após levar o jogo para os pênaltis e garantir um placar de 3 a 2, contra a equipe Fute Girls. Também foram premiados o goleiro menos vazado da competição, Cristiano, da equipe Expresso de Taipas, e o artilheiro Danilo, do Caideira e Companhia. As inscrições para o próximo campeonato começam em fevereiro. Fique atento para mais informações nas próximas edições e traga o seu time. O Momento Bancário fica por aqui. Vejo você na quinta-feira. Boa noite. Boa noite.